Vamos lá gente, 9 voltinhas aqui, essa pista é rápida, uma entrada no box, a gente vai de BMW M3, eu acho que eu deveria ter ligado o controle de tração né Bora, eu tava vendo que tá em votação aí né, uma PEC, acho que é isso que fala Pra baixar o preço dos consoles né, mais ainda, tirar o, acho que é tirar o imposto né Vai ser top hein cara Olha o corvetão ali, meteu louco Ah, ficou com medo o corvete Bora Parece que vai ter uma live hoje, pra ver essa questão aí Mano, tinha que abaixar o preço das placas de vídeo também, pelo amor de Deus cara As placas de vídeo estão caras demais mano Nossa, uma pecinha daquela ali custar um preço, não, uma placa de vídeo ela custa o mesmo preço de um computador Sabe? Pô mano, achei que você ia parar o carro ali Achei que ele ia parar ali pra, sei lá, fazer xixi talvez Meu Deus Bora Nossa, BM que tá andando velho, tá buscando o Jaguar Olha É, eu vou passar na frente dele, porque ele tá, acho que ele vai ficar irritado Tem um R8 aqui, louco também Opa, agora sim o Jaguazão na reta Vou embora Olha o R8 Eu vou entrar no box na primeira volta Só pra gente ver o que que acontece Vai dar ruim né Eu vou ligar o controle de tração também Porque esse carro aqui eu tô vendo que ele tá bem arisco Ixi, travou Agora lascou Vai passar todo mundo Meu Deus Foi todo mundo Ah não, tem mais um ainda E aí, explodiu o motor na hora que sai do box Vai O que que foi isso É o limite de velocidade, né Tem que virar quanto aqui É, acho que é 2 e 1, né Acho que eu não dou conta de fazer isso, mas não Ó o Bialzão que tá ali, rapaz No décimo quinto Aí o cara ali morreu sozinho Tem uma galera aqui, ó Opa Opa Eu não posso perder tempo, né Já era, tiozão Bora, 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 bora Tem mais Tem só mais 8 na minha frente Opa Fazer igual o Pérez Pérezando, né Pérezando, né, véi Pérezcou em 1 O último, né Chegou em 1 Não sei se eu dou conta de fazer isso, não Nossa, mas o Pérez demorou demais pra chegar em 1 Primeiro, hein Ele só andou em categoria de base, né Porque ele demorou pra chegar em 1 Meu Deus Eu entendi por que que nas corridas ele ficava triste, né Quando perdi as oportunidades O Russell, ele perdeu Olha só O Russell anda na Williams Nunca ganhou uma Teve a chance de pontuar uma vez na Williams E rodou o carro do nada Aí ele vai pra Mercedes com a chance de pontuar Chegar em 1 Primeiro O cara bate o carro dele Que é da Williams Na parede O detrito do carro dele Que é da Williams Fura o pneu do carro dele Ele tem que entrar no box Aí deu no que deu Ou seja O carro dele Que não ganha corrida Não deixou ele ganhar corrida Ih, rapaz Que tal O negócio tá esquisito aqui, ó O negócio tá esquisito aqui Os caras aqui também Bateu Boa, garoto Meu filho Só atrasa a frenagem Quem joga sem freio ABS Quem joga com ABS Não inventa moda, não Embora, embora Embora Não Boa Bora, bora, bora Bora, 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 bora Será que o Horizon atualizou pra gente ir lá? Ver esse novo modo maluco Ih, os caras estão errando lá atrás Você gostou, Lucas? O problema é desse novo modo do Horizon Que não dá pra jogar com a galera Ó, já estamos em segundo Será que dá pra chegar no primeiro? Vamos, bora, bora, bora Mano, o pneu desse carro aqui tá zero ainda Caraca, o pneu... Será que é... É porque ele anda com controle de tração? Lamborghini já tinha... Nossa, já tava pedindo arrego Z4 também Não dá conta não Opa, tô vendo um cara ali, velho Será que nós vamos fazer igual o Pérez? Ih, pessoal lá atrás Deu ruim, hein? Engraçado, o pessoal do YouTube não faz vídeo da GT, né? Eu acho tão legal Agora o pneu esquentou, né? Ó, primeirão Primeirão Ó, o pneu esquentou Faltando duas voltas pro final Muca Pérez Ah, não Errei Nossa, zebra do Foz É difícil demais subir nela, cara Meu Deus Esse aqui é um dos poucos carros que... Você tem que andar com controle de tração ligado Eu sei andar Porque a maioria que tem que andar com controle de tração ligado Eu não sei andar Aqui tinha que ser igual o Gran Turismo, né? Você definir... A... O nível do controle de tração Igual os carros de GT da vida real mesmo, né? Seria legal, mano Nossa, eu tô doido pra pegar esse novo motor esporte aí Só que vai demorar, né? Ah, essa curva aqui Eu vou falar pra você Agora o pneu tá... Mas a próxima volta já é a última Bora Ixi, agora o controle de tração segurou Nossa, ali ele segurou Tem uns carros na classe A Que o controle de tração aqui do Foz a7 não consegue segurar É a Ferrari 488 Não, é a Ferrari GTB Alguma coisa, cara Ela usou o V12 da LaFerrari, se eu não me engano Tem ela no Horizon Só que lá o jogo não deixou o carro ir com o V12 Mano, é 430 Classe A E dava pra ir mais Só que o jogo... Ele passa da classe A, né? Se colocar mais Uma hora eu quero testar esse carro Eu quero... Colocar tudo que tem direito nesse carro Pra me ver Até onde a gente pode chegar Agora a última volta Ah Torcei demais Esse carro aqui é bom, cara O motor é forte pra caramba E aí O motor é forte pra caramba Nossa, Lucas, mas você falou para mim que o Rimac não era 4x4. Não tinha como colocar 4x4, eu falei no vídeo e todo mundo ficou me zoando. Você é um lixeiro mesmo, hein, cara? Você é um Zé cheirador de cola. Eu humilde, né? Fui na onda do cara e falei no vídeo, não, gente, esse carro aqui não tem tração nas quatro. Mas você é um lixeiro, cara. Meu Deus do céu. Olha só. Ixi, eu estou virando 2x2, os caras virando 2x4. Eita, aí busca mesmo. Eita, aí busca mesmo. Eita, aí busca mesmo. Eita, aí busca mesmo. Eita, aí busca mesmo.